Oi, eu sou o Bedu e galera, é um dos vídeos daqueles que eu chamo de muito especial porque hoje a gente vai ensinar a fazer essa mesa de fibra de carbono. Mesa, é um tampo de mesa mesmo, com uma madeira, pinos, uma madeira muito simples que trabalhando com resina epóxi 2004, como vocês vão ver no vídeo, mais o tecido de fibra de carbono, você consegue fazer a mesa aumentar muito, muito, muito de valor. Com certeza é um item de luxo isso daqui. Então vocês vão ver o procedimento, ele não tem tanto segredo, mas é legal vocês verem quais são as nuances dessa aplicação, né? Vocês vão ver que o vídeo vai estar bem explicadinho. Mas junto desse vídeo também, lá no canal da UpMax, está saindo um vídeo onde a gente bate um papo sobre como foi o procedimento dessa aplicação. Então lá eu e o Fábio, a gente está falando, ele que me ajudou a fazer a mesa, a gente está falando lá os problemas que a gente teve, como a gente resolveu e os cuidados que a gente teve que tomar para não desfiar o carbono, que é um material antes de aplicar da resina, ele é de certa forma frágil. Então é legal a gente tomar esses cuidados nesse tipo de trabalho. Então eu recomendo, assim que você terminar de ver esse vídeo, dar um pulinho lá no vídeo da UpMax também, que também está aqui no card, fechou? Sem mais delongas, deixa o seu like, porque esse vídeo deu um trabalhão, mas é muito legal trazer vídeos especiais assim. E se inscreve no canal. Solta a vinheta! Para esse projeto, nós compramos um tampo de mesa de madeira pinos, uma madeira bem barato e de certa forma bem versátil. Lembrando que a lista de materiais desse vídeo está todinha na descrição. Para começar, lixe o tampo da madeira utilizando uma lixa 320. No nosso caso, a madeira já veio de fábrica bem acabada e lisinha. Portanto, não precisou de grandes preparos. Com o tampo já lixadinho, vá para um ambiente fechado. Isso é importante, pois ao aplicar a resina, temos que tomar cuidado protegendo a aplicação de impurezas suspensas no ar, folhas, bichinhos e qualquer coisa que possa pousar em cima da sua aplicação. Faça a primeira mistura de resina 2004 e o endurecedor 3154, respeitando a proporção de 2 para 1 em peso. No nosso caso, a primeira camada foi de 150 gramas de resina para 75 gramas de endurecedor. Lembrando que é fundamental misturar muito bem, sempre raspando o fundo e a lateral do recipiente. Se tiver dúvidas sobre a mistura, tem esse vídeo aqui no card também que pode te auxiliar nisso. Como a primeira camada será uma camada de cola para posteriormente aplicarmos a fibra de carbono, nesse caso não existe a necessidade de selar a madeira. Isso porque a madeira já está sim bem lixadinha e com os poros bem fechados. Além disso, se alguma bolha surgir nessa primeira camada, o carbono vai esconder depois. Despeje a resina e espalhe utilizando uma espátula dentada. Nesse ponto, é recomendado espátula dentada, pois ela empurra de forma mais eficaz a resina, inclusive estourando possíveis bolinhas também. Para as bordas, utilize uma luva nitrílica e com os dedos mesmo, vá preenchendo até tudo estar bem seladinho. Nesse ponto, você também pode utilizar uma trincha. Agora vem a parte mais legal. Separe a fibra de carbono. O manuseio da fibra de carbono tem que ser bem delicado. Tome bastante cuidado para não deixar a fibra desfiar, amassar ou bagunçar a trama. Agora, com a primeira camada ainda em estado líquido, coloque o tecido por cima. E com muita, muita delicadeza, com as mãos, vá apertando o tecido para a resina ir penetrando na fibra. Agora, com o rolete tira-bolhas e novamente com muita delicadeza, vá passando em toda a superfície. O rolete tira-bolhas, além de estourar as bolhas provenientes do ar entre a fibra e a madeira, ajuda muito a assentar a resina de forma mais eficaz. Ele é muito importante. Aguarde cerca de uma hora ou um pouco mais, até a resina ficar a ponto de gel. Dessa forma, a fibra nos cantos vai acompanhar a madeira, facilitando a aplicação da próxima camada. Agora, com uma nova mistura, respeitando a proporção de 2 para 1, aplique a camada superficial. Normalmente, para aplicações com resina epóxi, o indicado é a aplicação com uma espátula dentada. Entretanto, para esse ponto do processo, utilize uma espátula plástica lisa. O manuseio da resina vai ficar um pouco mais difícil, mas você correrá menos risco de enganchar no carbono, estragando a trama do tecido. Depois de bem assentado, você pode utilizar a espátula dentada novamente. E com o spray quebra-bolhas SB73, aplique na superfície para remover todas as bolhas. Bom, teoricamente, a laminação poderia terminar aqui, mas vamos deixar mais bonito ainda, acrescentando mais uma camada de resina. Assim, o efeito ficará ainda mais vitrificado e muito nivelado. Música Música Aguarde pelo menos 20 minutos. 4 horas agora, para começar o acabamento. Sugiro aguardar mais, 48 horas ou até 72 horas se possível. Como a superfície do epóxi já é muito nivelada e bonita, não é necessário começar com lixas muito grossas. No nosso caso, já iniciamos com uma lixa 600 redonda, utilizando uma politriz com adaptador para acoplar na lixa. Tenha paciência e não aperte muito a máquina nesse ponto para não marcar a resina. O processo de lixamento nesse ponto é fundamental. De fato, a resina epóxi tem um acabamento incrível, mas quando você regulariza a superfície e prepara ela subindo as lixas uma de cada vez, você consegue impregnar um acabamento maravilhoso. Agora, com uma lixa mais grossa, pode ser uma 60 ou até uma 40, remova as rebarbas que ficaram por baixo da madeira. Em todo procedimento, galera, é fundamental utilizar os equipamentos de segurança, os famosos EPIs, né? Em especial, nesse ponto do lixamento, recomendamos que utilizem óculos de proteção para que nenhum resquício de carbono caia no seu olho. Agora, é o procedimento que eu comentei. Refaço todo o lixamento utilizando agora a lixa 800. Repito o processo com a lixa 1200. 1500. E a última das lixas redondas, a 2000. Depois dos discos de lixa, agora é a hora de fazer o acabamento fino. Despeje um pouco de água com um fio de detergente e, utilizando uma lixa d'água 2000, acoplada a um taquinho, faça o lixamento cruzado. Primeiro em um sentido e depois no sentido contrário. Muito cuidado para não pressionar demais aqui. É comum ficar em marcas caso seja muito bruto nesse ponto. Existem taquinhos com uma espécie de feltro que, de certa forma, amortecem, ajudando nesse quesito. Repito o lixamento cruzado agora com uma lixa 3000. E, para finalizar, lixa 5000. Depois do lixamento com a 5000, a superfície estará muito lisinha. Uma seda mesmo. Para finalizar, utilize uma massa de polir número 2 à base d'água e uma politriz com uma boina acoplada. E agora, veja a mágica acontecer. Repita esse processo do polimento pelo menos umas 3 vezes. E o resultado ficará mais ou menos assim. O que achou? Deixe o seu like se esse vídeo foi interessante e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e... Falou!